Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando, me protegendo, me encorajando para que eu volte aqui novamente, traga para vocês um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de tudo que eles me autorizam. Hoje eu vim trazer banho, muita gente amando os banhos, a gratidão aos novos inscritos, gratidão à quantidade de e-mail, as pessoas realmente relatando a eficácia dos banhos e o quanto vem aprendendo a se cuidar através dos banhos, eu acho isso maravilhoso e como eu falo, esse canal não é meu, é da turminha do bem, então só devo agradecer a eles. Hoje eu vim trazer para vocês um banho que nós na Umbanda usamos muito, tá bom pessoal? Algumas pessoas aí sempre tem a turma do deixa disso, sempre tem a turma do contra, vai criticar, porém pessoal, é o que eu vou tornar a dizer para vocês, eu não me importo com as críticas, muito pelo contrário, as pessoas que estão criticando, as pessoas que estão aí reclamando sobre tudo, realmente está muito claro que não estão aqui com a intenção de aprender, estão aqui realmente com a intenção de apedrejar e a árvore que está sendo apedrejada é porque ela está dando frutos, então gratidão por vocês que estão aí dando os deslikes, gratidão para vocês que estão criticando, que critica o som, que critica a minha imagem, que critica o meu vocabulário, gente, eu sou assim, graças a Deus, né, com a turminha, vem só me auxiliando, vem só dizendo que eu estou no caminho certo, então não é uma, duas, dez, vinte pessoas que vai tirar eu, né, do meu caminho, do meu foco, da minha missão, como eu disse, eu sempre trabalhei no anonimato, agora eu cheguei na frente das câmeras por intermédio deles, então eu só vou parar quando eles falarem, agiu, chega, né, está na hora de cortar, caso contrário, quanto mais eu estou sendo criticada, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, eu sei que eu tenho ajudado um número muito grande de pessoas que realmente não conheciam a espiritualidade da forma simples, como eu venho ensinando. Bom, hoje eu vim trazer para vocês um banho, que é o que eu estou dizendo, algumas pessoas vão criticar, mas nós da Umbanda usamos muito, quem realmente conhece um pouco aí, né, da minha religião, sabe que é maravilhoso, vou explicar para vocês, um banho com cerveja, eu até tirei aqui o rótulo para não ficar fazendo propaganda aqui de bebida nenhuma, não faço apologia à bebida, é realmente para um banho, tá, pessoal? Então eu trouxe aqui para vocês para poder mostrar uma garrafa, porque a intenção realmente é fazer um banho aonde purifique e te proteja, e nós sabemos dentro da nossa religião, né, que a cachaça, que a cerveja, são usados aí pelos guardiões, são usados aí por Ogum, a cerveja, né, nós sabemos o quanto de proteção que tem, então um banho com cerveja é maravilhoso, vai te purificar e energizar, então é um banho para energização, você que está cansado, que está se sentindo sugado, né, que está sem forças, às vezes, tome um banho de cerveja e você vai realmente sentir a diferença. Então eu trouxe uma garrafa, pessoal, mas quem quiser fazer com uma latinha de cerveja, o processo é o mesmo, é que eu já acostumei fazer dessa forma como foi me ensinado há muito tempo, então eu compro uma garrafa de cerveja, tiro metade, tá bom? Então eu pego metade dessa cerveja e acrescento a mesma quantidade de cerveja com água, tá bom? Então você não precisa ferver, você não precisa coar, nada disso, ele é um banho que você vai acrescentar a cerveja e a água, mistura tudo, toma o seu banho de higiene normal, aí você joga esse banho de cerveja misturado com a água no seu corpo, pedindo energização, pedindo purificação, espera aí uns cinco minutinhos dentro do banheiro, depois você, né, joga a água normal para poder tirar o cheiro da bebida e aí eu vou pedir, pessoal, ele tem que ser colocado uma roupa clara, tá bom? Então se você vai tomar durante o dia para ir para a rua, coloca uma roupa clara, tanto a peça de baixo, né, a peça íntima, quanto a peça de fora, a mais clara que você tiver. Se você vai fazer para dormir, eu já costumo tomar o banho de cerveja à noite, né, quando eu estou em casa, e aí eu já tomo meu banho de cerveja, coloco minha roupa clara e vou deitar. Esse banho você não pode misturar com bebida alcoólica, então o dia que você tomar um banho de cerveja, não beba, tá bom? De forma alguma, espera pelo menos 12 horas para você ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Gil, por quê? Porque você está trabalhando com energização, então não mistura, tá bom? Porque pode ser aí que você realmente dê uma misturada, apareça aí um mortinho, um egum que a gente fala, e queira se aproveitar disso, e aí depois você vai dizer para mim que o banho atraiu um egum, que o banho atraiu um mortinho para perto de você, e na verdade não foi, foi você que não cumpriu esse preceito que a gente fala, tá bom, pessoal? Então, Gil, eu não vou comprar a garrafa, eu vou comprar a latinha. Tá, a latinha ali de 350 ml, acrescenta 350 ml de água, você mistura mesmo, tá bom? Você pode acrescentar com a água do chuveiro, então você já leva a cerveja para o banheiro, coloca a quantidade de água do chuveiro, dá aquela misturadinha, tomou o seu banho, né, de asseio normal, tirou ali o sal do corpo, joga ele pedindo energização, pedindo uma purificação para você, depois aguarda aí uns 5 minutinhos, pode jogar a água do chuveiro normal para poder tirar realmente o cheiro da bebida. Coloca uma roupa clara, tá bom? Não beba bebida alcoólica durante 12 horas, vocês vão sentir a diferença. Gil, tem um dia certo para fazer? Bom, pessoal, eu sempre faço na primeira sexta-feira do mês ou na última sexta-feira do mês, tá bom? Então fica a critério de vocês, se vocês vão fazer na primeira sexta-feira do mês ou na última sexta-feira do mês. Eu acho que essa primeira sexta-feira já foi, né? Mas dá para vocês fazerem sim na última sexta-feira do mês. Façam, depois vocês me digam a diferença, né? Porque realmente te dá uma energia maior, ele te dá realmente uma purificação, você se sente blindado. E nós aqui, umbandista, quando tomamos esse banho, sentimos uma diferença fantástica. Tá bom, pessoal? Então façam, depois vocês deixam aí os resultados. Deixam aí nos comentários o que adiantou na vida de vocês, o que vocês sentiram. Eu me sinto elétrica depois desse banho, eu sinto assim com muito mais força para correr, para fazer as minhas atividades e realmente eu me sinto protegida. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece aí de curtir, de compartilhar, de comentar. Gente, deixa só um joinha. O joinha de vocês faz com que esse canal continue, sabe, alcançando mais pessoas e ajudando muito mais. Tá bom? Um beijo de luz para vocês. Namastê e gratidão.